Brincadeira, meu irmão? Brincadeira? Vamos pegar aqui a nossa... Quero pegar a nossa missão Tá tranquilo Beleza, mano Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui pra pegar Missão Tá tranquilo É, foi sofrimento, não foi tanto sofrimento assim Já tive piores Quem já me viu com o Gunzerka sabe que já tive dias piores Tá certo, deixa eu só Chegar aqui na manha E aí, Roland? Beleza Peguei um pouco de XP Ok, vê se tá vendendo alguma coisa boa aqui Não, pistola nível 15 Legal Só tenho coisa nível 12 aqui Tá feio isso aqui, né? Hum, eu tive umas ideias aqui Eu tive umas ideias aqui, mano Umas ideias aqui Pegar isso aqui Hum, deixa eu vender isso aqui Isso aqui deixa aqui na manha Vender isso aqui também, isso aqui também, tá beleza Vender isso aqui É, vou vender nível 13 Nível 13 não serveu de nada Deixa eu pegar aqui Tá certo Ela tá explicando que o Jack tá utilizando o poder dela Pra Eu tava pensando aqui o seguinte Utilizar Hum Deixa eu ver O problema é o mesmo Seria na verdade melhor eu poder trocar de arma mais rápido Que eu botar o Slag Trocar de arma Mas aí Eu já posso utilizar o Bore O Bore Hum, peraí Deixa eu pensar só mais um pouquinho Tá, ela tá explicando agora que a missão que a gente vai fazer é muito sinistra São três partes que a gente tem que pegar Tá, só tem um 10 Tá, tudo bem Tá, mais pistola E mais Submetralhadora Tá, ok Tudo bem Deixa eu ver aqui Hum, porque ali tem um negócio de Poxa, eu tô precisando de mais níveis Mais coisas Se bem que, peraí Esse Ah Ambush e Two Fang São essas duas habilidades aqui Mas Deixa eu ver O outro Sniper Que eu tenho esse negócio de pistola Que é Aqui Counter Strike E Raising Raising Shot Que é interessante Eu já tô fazendo planos demais aqui Ih, deixa eu ver aqui Killing Blow Resurgence Eu tenho esse negócio aqui Que Pra Sniper, né Aí eu ficaria com dois Snipers Um Sniper de Slag E um Sniper de Hum Vou ter que voltar lá pra comprar aquele Sniper que eu vendi Peraí Peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Eu posso comprar o Sniper que eu acabei de vender Ok Vamos Comprar de volta Meu Sniper Nível 13 E vamos O que é a velocidade O que é a velocidade pra trocar Aqui É muito tempo Opaí É muito tempo Tá, nessa Tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer Vou comprar aqui o negócio Porque agora eu preciso utilizar o Bore Porque o Bore é das habilidades mais fortes do Zero Hum Tá, então vamos pegar mais Dano crítico Mas Quando você mata o inimigo O dano crítico é o mais crítico ainda E o Bore Que é a habilidade pra quebrar o jogo Mas tudo bem Tá, mas antes vamos fazer uma missão aqui Super rápida, mano Que já tá aqui, ó Na manha E vamos Deixa eu ver aqui Vamos pegar essa missão Que eu preciso identificar quem é O assassino Eu sei que já é esse cara É o cara que tá com o Sniper Então Bom, já vou pegar esse aqui, né Paciência Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que tá vendendo aqui Não Tudo bem Porque a gente vai ganhar uma arma muito boa Que é a A É esse cara A Law Que é uma parada que De uma pistola que dá mais 100% de dano Tá certo, eu vou pegar ela Como recompensa Ah, o cara tem um lança-foguês da Moluan Beleza Esse cara tem uma pistola da Moluan Do elemento slag E esse cara tem outra pistola também Ou é uma Outra pistola Tá, tudo bem Ganhamos XP fácil A Law É legal Ah, agora eu tenho Quatro slots Tudo bem A ideia agora é começar a utilizar Slag Vou dar uma pausa aqui no vídeo Porque agora a gente precisa ir pra Wildlife Exploitation Preserver Na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu já vou pra lá Vou terminar o vídeo Lá Vamos pegar aqui Cadê aqui, mano? Tá certo Vamos pegar Porque, mano O negócio é atacar com Slag E trocar de arma Mas A velocidade da troca de arma Que eu não tô gostando Por exemplo Talvez é uma pistola Uma pistola melhor Pera aí, mano Zero Desculpa aqui, não Ah Não vai sair do buraco Tá Pera aí Vamos vir pra cá Que a gente tem que vir pra cá Isso E depois pra cá Isso E depois Bater aqui Daqui a gente tem que sair De qualquer jeito Vamos sair zero Tá certo Por exemplo Vamos ver Fazer o teste aqui Com esse inimigo Esse cara é muito chato Pera aí Eu quero fazer o teste Com esse cara Vem pra cá Seu bicho feio Pior que ele tá resistente A Slag Que tá brincadeira Isso aqui Volte Pra ficar vizinho Vai Aqui, ó Com o Slag Fica muito mais fácil Só alegria Tá certo Vou pensar um pouco Da minha vida aqui Qual o nível Dessa missão, mano? Ah Velho Nível 19 Não, não, não Não Nível 19 Não Nível 19 Eu tenho que voltar Fazer algumas missões paralelas Mas como eu já Já tô aqui Ó Tudo nível 19 Não, não, não Não, não Tô nível 16 Nível 16 Eu vou apanhar Que nem mala véia Aqui, mano Tá, tudo bem Eu vou pensar O que eu vou fazer Minha vida Vou voltar Pra Santuário É isso que eu vou fazer Já liberei essa área aqui Eu vou voltar pra Santuário Eu vou pegar Algumas missões paralelas Lá E quando tiver Nível 19 Eu volto E faço a missão É o melhor Que eu posso fazer agora Valeu, galera Tudo bom Aquele abraço Tchau Daqui a pouco eu volto Mais coisas de borda lãs Pra vocês Fui Tchau 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 Tchau